1, 2, 3, corro para cá 4, 5, 6, corro para lá 7, 8, 9, eu não me cansei 10, 10, 10, corro outra vez 1, 2, 3, corro para cá 4, 5, 6, corro para lá 7, 8, 9, eu não me cansei 10, 10, 10, corro outra vez